Música Música Nós já estamos nos preparando Entramos no PQC, vamos ser certificados agora E a segunda etapa que nós nos preparamos Na qualidade e na ISO 9000 Que já veio a etapa de toda a operação E isso está incluso o E-Social Que é a parte da qualidade O nosso foco no escritório hoje é qualidade Então com isso acho que já vai ajudar muito Entrando na ISO e no PQC Para a implantação do E-Social A parte mais difícil é a conscientização dos clientes A gente está se preparando internamente Mas eu estou tendo muita dificuldade No contato com os clientes Então está sendo bom esses encontros Porque a gente está colhendo ideias De como abordar o cliente para resolver o problema O cadastro é a informação do cliente Essa eu acho que a pior situação Nossa é essa aí A informação do cliente Porque o cliente ele acha que nós temos que fazer tudo E ele não colabora em relação A cadastro, a informação do funcionário Acho que o pior Estágio vai ser esse A informação vindo do cliente corretamente É um desafio No sentido de você se capacitar Para atender essa nova obrigação No sentido de conquistar a aderência dos seus clientes Aos processos do E-Social Que é imprescindível Eu diria que o principal desafio é esse O outro desafio é a tecnologia Saber se você tem as ferramentas tecnológicas As soluções tecnológicas Para atender essa nova obrigação E diante desse novo cenário Além dos desafios Também existem algumas oportunidades As empresas precisarão Profissionalizar A sua área de RH Por menor que sejam Seu recrutamento Sua seleção Seu programa de cargos e salários Tudo isso precisa ser estruturado E a organização contábil É capaz De oferecer também Essa solução Para que a empresa Ingresse no E-Social Com todos os pré-requisitos necessários